Cabe ao professor a tarefa de trancar a porta por dentro após a entrada dos alunos Só depois disso a aula começa A ideia de colocar a tranca nas portas partiu dos próprios professores Depois de oito arrastões dentro das salas de aula em apenas um mês A gente estava na aula normal, aí apareceu a cabeça na janela normal também Aí apareceu um homem da porta, vindo direto para a nossa... Nós estávamos tudo no bolo ali geral, aí vindo o cara sem ver para fora Arrastou a sala de todo mundo, a gente ficava tudo no pânico Essa iniciativa de colocar a tranca nas portas partiu dos próprios professores Por que isso? Porque a gente viu que a escola estava muito vulnerável E que era uma medida básica necessária para qualquer escola, ter trancas nas portas Mas isso não é muito extremo, não? Ter que trancar os alunos para garantir a segurança deles e também do professor? Sim, claro, mas foi a primeira coisa que a gente pensou que seria viável Que seria mais rápido, mais eficaz para contornar esse problema A escola municipal Clidenor de Freitas Barros fica em uma das regiões mais perigosas de Teresina Aqui estudam 800 alunos O muro é alto, mas os bandidos fazem buracos para ter acesso ao colégio Todas as 12 salas de aulas possuem trancas Mas a medida não resolveu o problema da violência A diretora já recebeu ameaças de morte Por isso prefere não mostrar o rosto A sala de aula escola é o local onde você se imagina protegido As crianças estão lá para assistir aula Estão protegidas, estão resguardadas Mas infelizmente não é o que está acontecendo, não é o que aconteceu Nos assustou, assustou os pais de alunos Muitos pais chegaram a tirar os filhos da escola Embora cercada por grades e cadeados A escola não está protegida Nos últimos 15 dias foram três arrombamentos Eles entraram a primeira vez, tentaram levar algumas coisas do depósito Mas aí consertamos o que tinha para consertar Logo em seguida eles vieram, arrancaram o alarme E levaram tudo o que tinha no depósito Todo o material de limpeza E na semana seguinte eles entraram pelo forro E levaram notebooks, máquina fotográfica, caixa de som Que puderam levar, eles levaram Professor, de que forma isso acaba prejudicando o aprendizado desses alunos? Prejudica de todas as formas Porque se o aluno não se sente confortável, não se sente seguro Dentro da própria escola ele não vai conseguir ter os resultados que a secretaria exige dele E aí Vamos lá.